Eu vou morrer no seu pão, chamou... Ô, tu me afuguei, tá quieto! Tu quer saber? Cara, só falta refeita! Me refeita! Tu me amea! Ninguém tá te humilhando! Tá humilhando! Até agora eu não tô convertido! Eu não quero saber! Tá perdoado? Tá perdoado, pera aí! Não, agora eu não posso... Não, não, tá! Tá perdoado! Eu fico na comunhão! Por quê? Eu que disse que Deus te usa! E não tem patricinamento pra irmandade! Certo? Pode ir, porque ele tem um convivente! É chamar a polícia? Chama! Chama, meu pai! Chama a polícia! Ei, não tem medo de atoitar não! Deus é maior! O Deus tem um convivente! Economia! Ai, quem tem paz é que não tem paz, manda uma palavra. Você é todo mundo! E tem uma palavra! Tá perdoado! Tira o coração! At.... Tira o coração! Tira o coração! Tem foca! Tem foca! Lembre! É feca! Tem feca!